Olha, que beleza, hein, Lintinho? Pô, valeu mesmo, cara. Não, sem zueira, tô... É uma emoção mesmo. Ai, porra, Lintinho. Eu vou já já até sair aqui, Gal, pra falar pra minha mãe rapidinho e já volto. Tá bom. Então eu vou lá agora, então. Tá bom. Tá, minha mãe e minha irmã, elas tão aqui. Eu falei que ia ser a premiação, elas tão me esperando. Tamo junto, viu, Lintinho? Eu vou lá falar pra elas, então. Manda um abraço pra elas. Tá, tamo junto, obrigado, Gal. Tamo junto, viu? Tamo junto. Galera, eu vou lá contar rapidinho pra minha mãe, beleza? Eu vou lá contar rapidinho pra minha mãe e pra minha irmã, que elas tão aqui. Chama elas. Cara, eu não sei se eu quero mostrar elas, entendeu? Eu não sei se eu quero mostrar elas ainda, entendeu? Mas eu volto rapidinho, eu só vou lá dar um abraço e falar o quanto elas são importantes. A minha irmã, ela... Ela me ajuda sempre me dando ideia. As maquiagens, todas as lives que eu apareço, que eu tenho maquiagem, é igual a do Coringa. Ela que me ajudou a fazer a maquiagem, entendeu? E a minha mãe é... Pô, a minha mãe, né? Ela que faz a minha comida todo dia e deixa aqui. Então, eu tenho que ir lá abraçar elas, entendeu? E eu quero agradecer mesmo, galera. Vocês tudo que votaram aí. Obrigado mesmo pelo carinho, certo? Eu já volto já. É rapidinho. Certo? É isso, galera. Desculpa a demora, viu? Não tem como, né, primo? Não dá um abracinho, né? Não tem como, né, primo? Não dá um abracinho. Galera, obrigado mesmo quem votou aí. A disputa foi quase que o Gal ganha também. Mas o Gal me indicou, né? Muito obrigado, viu, Gal, por me indicar. Acho que se o Gal não tivesse indicado, provavelmente eu teria perdido, né? Mas se vocês aceitaram a indicação, quer dizer que além de gostar muito do Gal, vocês também acreditam em mim, gostam de mim, né? E eu quero agradecer quem votou também, sem indicações, né? Votou realmente também, porque queria votar mesmo. E esse prêmio eu quero dar pra todos vocês, tá bom? Ser personalidade do ano. Quer ver, ó? O que é ser personalidade do ano? Deixa eu ver o que significa ser personalidade. Eu sei o que é, tipo, mas eu não sei falar. Quer ver, ó? Mas o decionário sabe. Ó, personalidade é o conjunto de característica psicológica, tá vendo? Eu tenho um conjunto que determina os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. É algum psicólogo que escreveu essa frase, por isso que não deu pra entender nada. Mas é tipo assim, é importante. É tipo, você consegue se pôr no mundo, alguma coisa assim. Beleza? Quero agradecer todo mundo, então. E é isso, galera. O zoinho chega a ficar vermelho, né? Tamo junto, galera. Parabéns aí ao evento da AGC também. Um evento incrível, um evento fabuloso, um evento forte. Né? Um... Nossa... Inclusive, o Gal tem que aprender muito quando for fazer os eventos dele com a Gamers Club, né? Porque a Gamers Club é muito... Que produção, hein? Parabéns pra vocês da Gamers Club. Que produção incrível, né? Não deixa a desejar pra nenhum lugar da Europa. Beleza? Certo. Eu vou soltar as mensagens agora, beleza? Muito obrigado aí quem votou. De verdade mesmo. Jamais imaginei ser streamer e chegar onde eu tô chegando. Obrigado mesmo, viu, galera? Tamo junto aí. Todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.